Toma. A senhora está esperando. Nossa, como você está bonita, mulher. Desculpe, desculpe, Anitta, Ives, como vai, Edith. Desculpe, mas eu não consigo enxergar mais nada. Minha noiva está mais linda do que nunca. Parece muito sem graça. Eu estava aqui observando e me lembrando de momentos felizes. Você não tem nada que se desculpar. E eu não preciso dizer da minha grande alegria pelo noivado de vocês, não é, Álvaro? E olha, os nossos votos de um breve noivado e um casamento longo e feliz. Parabéns, Álvaro. Obrigada. Bruna, sua festa está linda. Maravilhosa é essa? Isso nós temos que agradecer ao doutor Sistos. Como está, Anitta? Um prazer recebê-la lá em casa. Obrigada. Caro Ives, como está? Estou bem. E encantado com essa sua belíssima festa e com a sua generosidade, doutor Sistos. Eu acho que não conhece minha esposa, Edith. Como vai? Doutor Sistos Clive, o dono desta casa maravilhosa. Pelo sorriso da noiva, eu posso imaginar que esteja tudo conforme imaginou. O senhor conseguiu superar a minha imaginação, doutor Sistos. Eu estou muito feliz. Muito mesmo. Obrigada. Eu faço minhas as palavras de Ives. Foi um ato de grande generosidade de sua parte, Sistos. Ainda não tive chance de agradecer. Eu só espero que aproveitem a noite e se vivam muito. Obrigada. Venham comigo. Eu gostaria de apresentá-los hoje. Obrigada. Até já. Onde é que estão as nossas crianças? Ah, por aí. Eles lhe prometeram que não iam fazer muita bagunça, mas faz tempo já que eu não vejo nenhum deles. São amigos do seu pai. Vamos experimentar. Não, pegue você. Eu tenho que dar uma palavrinha com aqui dele. Tchau. Olá, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Eu preciso que você dê um pulinho no meu carro, pega um embrulho que eu deixei lá dentro. Agora tem que ser rápido, porque eu tenho que levar pra Madalena, tá bom? Pois não, dona. Vai rapidinho. Como vai? Tudo bem? Olá? Tudo bem? Tudo bom? Fiquem à vontade. Vou dar uma circulada. Que carinhas murchinhas são essas? Vamos ver. Gente, eu não queria essa festa. Gente, eu não queria que... Eu sei, eu sei. Meus camaradas não precisam explicar mais nada. Eu sei. Mas olha, vocês aceitam um conselho de alguém que já viveu um bocadinho mais do que vocês? Aceitam? Faz assim pra eu entender que vocês aceitam. Faz assim. Isso, assim que eu gosto. Bem espontâneo. Isso. Veja bem, eu quero que vocês se alegrem e aproveitem essa festa como se fosse o momento mais feliz da vida de vocês, tá bem? Tô machucou um maneco. Como que a gente vai ficar feliz vendo o pai assim? Eu sei que... Peraí. Por mais que as coisas pareçam difíceis, não se esqueçam nunca, nem por um minuto, que no final dá tudo certo. E se não deu certo, como vocês imaginam, é porque ainda não é o final da história. É sinal que a vida, o destino, ainda não terminou de contar essa história que vocês estão vivendo. Olha lá, Fafá. E vocês sabem, melhor do que eu, que as histórias, elas nos reservam surpresas. As histórias têm lances de pura magia. Muitas surpresas que... Ih! Ih! O que é isso? O que é isso? Olha aqui, gente. O Fafá botou um ovo. Não é ovo! Não é ovo, não é ovo! Não é ovo! Não é ovo, não é ovo! Não é ovo! Não é ovo! Não é ovo! Madalena! Madalena, prontinho. Eu trouxe seu vestido de festa pra você fazer bonito, lá onde é o seu lugar e onde você vai ficar direitinho, na área de serviço, no borralho. O que é isso? Não, não tô acreditando no que eu tô vendo. Que palhaçada é essa, Madalena? Que diotícia é essa, menina? Onde você pensa que você vai vestida desse jeito? Está vendo uma festa na casa, não está? Vai lavar essa cara, tirar essa roupa ridícula e vestir o seu uniforme. Agora. Amém.